Qual o melhor emulador de jogos retrô no mercado atualmente? Essa é a pergunta do título deste vídeo, e eu vou responder essa pergunta e apontar os pontos que me levaram a esta conclusão. Não vou falar de nenhum dispositivo em específico, e ao mesmo tempo vou, pois o melhor emulador do mercado não chega a ser uma máquina, e sim um sistema. Então, de que sistema eu estou falando? Bom pessoal, quem já assistiu aos vídeos aqui do canal, sabe de qual sistema vamos abordar aqui neste vídeo. Então, antes do mistério ser revelado, peço que você deixe o like no vídeo e inscreva-se aqui no canal, pois rola vídeo aqui pelo menos 3 vezes por semana. E se você se inscrever através deste vídeo, vou saber que realmente gostaram deste tipo de conteúdo, e poderei trazer mais conteúdo como este aqui para o canal. Então, de qual emulador eu estou falando? Que emulador é esse que é tão bom, e que não é nenhum dispositivo, e sim um sistema, que pode ser implementado em diversos aparelhos que encontramos atualmente no mercado? Bom, quem pensou em RetroArte acertou em cheio. Mas o que faz o RetroArte ser um sistema tão incrível? O RetroArte engloba diversas engines de vários tipos de consoles de diversas gerações diferentes, desde a Atari até a última versão, que possui núcleo de Xbox 360. O RetroArte, sim, é o emulador mais completo via software que temos no mercado atualmente, tanto que nos novos mini consoles que estão sendo lançados, vem com o sistema operacional do RetroArte. O RetroArte pode ser instalado tanto em smartphones, smart TVs, PC, consoles e diversas outras plataformas, pois ele conta com versões para os mais variados dispositivos. E dependendo do desempenho do seu dispositivo, você poderá ter uma máquina com todos os jogos já lançados até o ano de 2015, que foi a data do último jogo lançado para a Xbox 360 oficialmente. Em questão de configuração, o RetroArte é meio complicadinho de se configurar, mas tem três vídeos aqui no canal explicando como configurá-lo, e vou deixar nos créditos desse vídeo. Apesar de sua complexidade, o RetroArte não é nenhum bicho de sete cabeças, e praticamente qualquer pessoa bem instruída consegue configurá-lo sem grandes dificuldades. Ele te possibilita configurar desde o menu e a arte do setup, até a qualidade gráfica de que serão exibidos seus jogos na tela. Você pode conectá-lo e dividir conquistas na rede do próprio RetroArte com outros usuários. Pode salvar o progresso do seu jogo de forma simples e fácil, personalizar controles e muito mais. Existe uma infinidade de configurações que você pode fazer dentro do RetroArte, que possam te proporcionar uma melhor experiência e uma jogabilidade mais redondinha, de acordo com a performance do seu dispositivo. Nenhum outro emulador do mercado te dá tantas possibilidades em questões de variedade de consoles e configurações, para te proporcionar horas de entretenimento e de forma gratuita. Pois sim, o RetroArte é grátis, e você pode transformar até aquele notebook velho largado dentro de um armário em uma máquina de jogos retro. e quantos jogos você pode ter nessa máquina, tudo depende da performance dela. Também não vai querer tentar emular um Xbox 360 em uma máquina com um Pentium 3. O RetroArte é maravilhoso, mas ele não faz milagre, né meu cara? Então, dessa forma descontraída, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E se você ficou curioso de como baixar, instalar e configurar o RetroArte, eu deixo esses dois vídeos em destaque para você assistir e desfrutar do que o RetroArte tem a oferecer para você. Vou me despedindo por aqui, então até a próxima, fiquem com Deus e... Falou! 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 Obrigado.